Música Olá, as festas do Divino Espírito Santo estão a decorrer um pouco por todas as ilhas dos Açores. Na ilha terceira vamos conhecer as motivações de quem acolhe a coroa, a bandeira e o altar na sua casa para a reza do terço. Música Os sete dons do Espírito Santo motivaram a criação do altar em honra do Divino na casa de Andréia Simas e Família, na freguesia dos Biscoitos, Ilha Terceira. Os símbolos do Espírito Santo são vários, mas a pomba ocupa um lugar privilegiado. Aluda a um animal manso, simples e sociável. Também sugere beleza e amor. E no fundo, o trabalho à volta do altar vem dizer o que o culto popular do Espírito Santo aporta aos irmãos, construir na comunidade. Música Daí que veio a ideia dos livros e cada livro é um dom. E depois o resto foi gerando à volta disso e foi se colocando e vendo como é que, o que é que ficava melhor. No princípio era a criação de altares do Espírito Santo em casa de seus pais, mas depois as artes manuais de Marco Borges foram conhecendo outros lares. Os trabalhos variam conforme os pedidos e o espaço dedicado à armação e decoração do lugar onde a Terceira Pessoa da Santíssima Trindade é Rei por Excelência. Música Isto aqui tem várias coisas. Tem esferovite, tem espelhos, tem tecido, tem brilhantes, tem um conjunto de coisas, um vasto conjunto de coisas. Cada livro desses é feito com esferovite, tem cartão, tem vários tipos de materiais. E quanto tempo levou a construir aqui este altar? É assim, por incrível que pareça, este altar foi feito em duas semanas. E mesmo assim não foi todos os dias. A fim de semana não fazíamos nada, foi só durante a semana, mas eu confesso, neste altar eu tive muita ajuda dos donos da casa. Se não fossem eles, já iria ser mesmo muito difícil fazer neste pouco tempo. Foi o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai de nós, o Pai de hoje, agora e na hora da nossa morte, a Anima. Glória ao Pai. A fé e tradição podem mover montanhas. Reza-se o Terço, beija-se o Cetro e louva-se ao Divino com coroas e bandeiras. Há um reconhecimento com a própria origem e um sentido de pertença. A gente acreditamos, nós temos com isto, os nossos avós, os nossos pais. Acho que é uma tradição, vive dentro do nosso sangue mesmo. Somos assurianos. Disse-me há pouco que tinha um filho. É importante para si transmitir também essa tradição para o seu filho? Muito. É importante, embora a gente saiba que vivem outra geração, não é? Os nossos filhos já, se calhar, não é a pensão da mesma maneira, mas transmitimos sempre o melhor para eles. Tem um sentido feito muito especial para mim. Para já fui criado com isso. Os meus pais já tiveram cinco funções e sempre fui habituado a ter este espírito em casa. Ainda nunca tive nenhuma minha, mas é uma coisa que eu gosto. Toca-me cá dentro. Da Páscoa ao Domingo da Trindade, as festividades do Divino Espírito Santo nos Açores unem os irmãos e com o pai e o filho celebram a comunhão. A quarta edição do Mais Jazz vai realizar-se no Teatro Angrense nos dias 22 e 23 de maio. Se tem gosto pelo jazz e pela cultura urbana, então vai querer fazer parte desta festa que conta com atuações de King John, Flávio Cristóvão e Sara Miguel, só para mencionar alguns dos artistas convidados. Anote na sua agenda 22 e 23 de maio no Teatro Angrense. Do Jazz para o Cinema à Minha Casa em 3D é o filme de estreia dia 25 de abril num Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo, às 18h. Está ainda marcada uma sessão dia 26 de abril, também às 18h. Nesta história de animação para toda a família, os humanos e uma raça extraterrestre embarcam na viagem das suas vidas. Para mais informações, consulte o site www.cmah.pt Marcamos assim o ponto final no programa de hoje. Faça chegar até nós as suas sugestões através do e-mail info.azorstv.com Estaremos de volta amanhã. Até lá. Fique bem. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto